Na última quarta e quinta-feira, foi realizada as campanhas de vacinação contra a Covid-19 em nosso município. Na quarta-feira, o PSF-3 realizou a campanha de vacinação infantil, onde 70 crianças tomaram a segunda dose e 10 crianças tomaram a primeira dose do imunizante, totalizando 80 crianças imunizadas. Já na quinta-feira, o PSF-2 também realizou a campanha de vacinação infantil contra a Covid, onde o total de 54 crianças foram imunizadas. Ainda na quinta-feira, o PSF-3 realizou a vacinação em adolescentes e adultos, e 89 pessoas tomaram a vacina. Ao todo, 223 pessoas foram imunizadas nesta semana no nosso município.